Pessoal, vamos falar sobre Pandora Papers, aquele grande vazamento de informações de paraísos fiscais no mundo todo que vazou recentemente, mas que a imprensa está liberando através de um consórcio de imprensa tradicional. Vamos entender esse assunto que está muito estranho isso. Essa notícia foi sugerida por Vinícius Barbosa dos Santos, Ancap UK, essa pauta custou 99 satoshis e Carlos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, esse vídeo está indo originalmente para o nosso canal alternativo lá no Rumble, no Odyssey, no BitChute, porque eu ainda estou com um strike no YouTube, mas eu suspeito que o strike vai cair hoje ao longo do dia, eu não tenho certeza. Então, talvez esse vídeo, se o strike cair hoje, eu já subo esse vídeo também no canal do YouTube normal, tá? Numa cápsula do YouTube normal. Então, se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, vocês sabem, eu não tenho publicado vídeos aqui no canal, porque eu levei um strike naquele vídeo acerca da origem do vírus lá na China e coisa e tal. Esse vídeo foi removido do YouTube, ele continua nas plataformas alternativas, se você quiser ver o conteúdo dele. Mas, aparentemente, a gente está proibido de falar isso. Embora a imprensa tradicional tenha falado na hipótese da liberação laboratorial do vírus, parece que nós, os canais pequenos do YouTube, não estamos autorizados a falar sobre isso ainda. Enfim, não tem problema, a gente vai obedecer aí o que o YouTube quer e vamos seguir em frente sem falar mais sobre pandemia, vacinas, vírus, esse tipo de coisa, virou assunto proibido aqui no YouTube. Para quem não sabe, a gente tem um canal novo lá no Rumble chamado Opinion Free Market, que justamente a gente vai botar essas opiniões mais diferentes acerca desses problemas, que são mais controversos, porque a gente não pode falar aqui no YouTube, você sabe. Então, também não deixe de seguir o nosso canal Opinion Free Market lá no Rumble, no Odyssey, no BitChute, pra gente continuar podendo falar, emitir a nossa opinião sobre tudo. Bom, vamos ao caso aqui em tela. O Pandora Papers, esse grande vazamento que surgiu aí, não é o primeiro, na verdade, esse tipo de consórcio de jornalistas, o ICIJ, Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, eles já publicaram, já o terceiro grande volume de documentos que eles liberam, que eles liberaram, o primeiro foi o Panamá Papers, que vocês lembram, pegou o Eduardo Cunha, um monte de gente, coisa e tal, depois eles liberaram um outro conjunto chamado Paradise Papers, que não teve muita coisa aqui no Brasil, e agora eles liberaram esse Pandora Papers, e aqui o que a gente ouviu de nome foi Paulo Guedes e Campos Júnior, né. Apesar de que, eu já fiz um vídeo sobre isso, que também saiu só na plataforma alternativa, porque eu tava de strike, mas basicamente falando que, olha só, não tem nada de errado nisso daí, né. Ter offshore no exterior não é ilegal. Do ponto de vista libertário, é até uma coisa bela e moral, né, todo mundo deveria ter a sua. Aliás, o Bitcoin, uma das coisas que ele permite é justamente você ter uma espécie de offshore sem gastar dinheiro pra ter um offshore, porque não sai barato ter um offshore no exterior, né. Enfim, mas mesmo na legislação positivista brasileira, não é errado ter isso, né. É lógico, a oposição e a mídia tradicional estão fazendo uma certa tempestade em cima disso daí, evidentemente, porque querem pressionar o governo, querem tirar o Paulo Guedes, e como eu falei no meu vídeo, o fundamental para o governo, neste momento, é a economia. O que vai determinar se Bolsonaro se reelege ano que vem é a economia. Então, é evidente que a oposição agora já sabe que não vai ter o fracasso das manifestações no dia 2 de outubro, deixou claro que não vai ter impeachment, não vai ter nada, a gente já sabia que não ia ter mesmo, mas enfim. Deixou claro na cabeça deles isso, e agora o que eles têm que brigar mesmo é a eleição, é tentar enfraquecer o governo, e eles sabem que o ponto fraco do governo é a economia, eles vão bater é nisso. Então, estão tentando desestabilizar o Paulo Guedes, eu acho que não está colando muito essa história, a maior parte do pessoal percebeu que não tem nada de errado nisso daí, mas não tenha dúvida, eles vão tentar fazer o máximo de escarcial em cima disso daí. Não foi só o Paulo Guedes, eles liberaram também um monte de empresas, Preventus Senior, não sei o que lá, Luciano Hang, um monte de empresários, só os ligados ao bolsonarismo, eles apontaram que teriam essas contas também nesses paraísos fiscais. Mas aí que vem uma coisa curiosa, como eu falei, eles só apontaram gente ligada ao governo para criticar, para dizer que não, esse pessoal está sonegando, está escondendo patrimônio, não sei o que lá. Agora, repara o seguinte, aqui no Brasil, se você não sabe, fique sabendo, praticamente qualquer pessoa que tenha algum dinheiro no Brasil tem um offshore. Só eu, você, os miseráveis aqui do Brasil que não tem offshore, meu amigo. Qualquer pessoa que tenha algum dinheirinho, que botou a cabecinha para fora da água ali, já tem offshore aqui no Brasil, porque senão você não consegue sobreviver de tanto imposto que você paga aqui no Brasil. Então, se vazou realmente, por exemplo, a lista de todo mundo que tem offshore no Panamá, que tem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, meu amigo, vai ter gente da oposição também, vai ter muita gente que é de interesse deles não revelar. E aí é curioso como eles só revelaram quem era de interesse deles. Ou seja, o problema desse vazamento não é que ele seja mentira, não que ele seja mentiroso, não é. É que a mídia tradicional está fazendo uma manipulação em cima dele. Eles estão divulgando apenas os nomes que interessam a eles politicamente. Então fala que na América Latina também fala de alguns presidentes e ex-presidentes, evidentemente nenhum de esquerda. Lá na Inglaterra fizeram a mesma coisa, divulgaram a lista dos contribuintes das campanhas dos deputados conservadores. Não mostraram nenhum contribuinte de campanha dos deputados trabalhistas lá na Inglaterra. Você acha que não tem? Você acha que o pessoal rico de esquerda não tem offshore para pagar menos imposto? Lógico que tem, meu amigo. Evidente que está lá a lista, eles só não queriam publicar a coisa. Eles estão direcionando isso para os alvos políticos esperados. E aí quem botou a boca no trombone nisso daí foi a imprensa russa. O RT, que é um órgão da mídia russa, estatal, então também tem que tomar muito cuidado com o RT, tá, gente? O RT é mídia e pior, é mídia estatal. Mas ele botou o dedo na ferida, que está muito claro nesse caso do Pandora Papers. Porque, olha só, por exemplo, a liberação do Panama Papers foi uma firma chamada Mossad Fonseca. É uma firma de advogados que tinha lá no Panamá, que fazia esse tipo de coisa. E, de repente, alguém conseguiu invadir essa firma, pegou os documentos todos e publicou. Dá para você entender isso. Uma firma de advocacia, tinha uma falha de segurança, alguém pegou os documentos e publicou. O Paradise Papers foi alguma coisa similar também. Agora não. São várias empresas em várias ilhas. Onde é que saiu esse vazamento? De onde é que saiu esse monte de papéis de várias empresas? O pessoal está invadindo um monte de empresas ao mesmo tempo? É isso? E aí a suspeita que o RT coloca aqui é que talvez a origem seja a CIA. E por que isso? Porque, curiosamente, tem muito poucos americanos nessa lista. Não divulgaram nada de americanos. Repara, está falando aqui América Latina, está falando países árabes, falando de Europa, Rússia, China, tem muita gente da China, Estados Unidos ninguém. Você acha o quê? Que o pessoal dos Estados Unidos não tem offshore para pagar menos imposto? É lógico que tem. Gente, ter offshore não é nada errado mesmo. Na ética libertária nem é preciso dizer. Na ética libertária é obrigatório você evitar pagar imposto. Mas mesmo na legislação positivada, isso é uma coisa que é legal. Desde que seja declarado e coisa e tal, que esteja seguindo a regra, isso é perfeitamente legal. E todos os empresários fazem. Todos. Todos. Não tem ninguém no Brasil que você olhe que a pessoa tem uma vida confortável, um pouquinho acima da média, e não tem um offshore no exterior. Então, o fato de eles liberarem a informação só do Paulo Guedes, mas não falar do Meirelles, não falar do Dória, não falar de outros empresários que tem por aí, Luísa Trajano, não sei mais quem, não sei mais quem, empresários ligados à esquerda, você pode saber, é porque a imprensa está sendo seletiva. E a prova disso é que eles não disponibilizam. disponibilizam esses bancos de dados. Eles poderiam disponibilizar todos esses documentos. E aí cada um poder fazer a sua pesquisa lá nesses documentos. Não, 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 não. Eles só disponibilizam alguns nomes que eles escolhem. E aí o pessoal da RT aqui vai além e lembra um detalhe curioso. Aqui, ó. Isso aqui deixa evidente a relutância em apresentar problemas de pessoas que ajudam a eles. É por isso que ela está altamente silenciosa em relação a pessoas americanas e pessoas que têm fortuna nos Estados Unidos. Pegue, por exemplo, as fortunas do fundador do eBay, o Pierre Omidar, e do investidor Jorge Soros, que tem um total de 11 bilhões, um e 7,5 bilhões o outro. Nenhuma informação implicando eles em nenhum desses esquemas foi liberado. Deve-se notar que não é coincidência que o ICIJ e a OCCRP, que é um outro órgão que está associado também ao ICIJ, são fundeados, são patrocinados pela Luminate e pela Open Society, ou seja, organizações filantrópicas, o que o pessoal coloca entre aspas aqui, que é justamente o... Ops. Que é justamente a Luminate é do Pierre Omidar, que é o cara do eBay, e a Open Society é do Jorge Soros. Então, curiosamente, um negócio que tem nome de todos os milionários do mundo, esses milionários não aparecem lá por nada, não deve ter nada demais ali, coisa e tal. Enfim, ou seja, o que deixa claro esse tipo de coisa é justamente a manipulação que a imprensa tradicional está fazendo em cima disso. É uma besteira, é um negócio que, veja, no caso do Paulo Guedes e do Campos Neto, é uma besteira, porque não tem nenhuma indicação. Eles já tinham dinheiro antes de entrar para o governo, já eram ricos antes. Paulo Guedes já tinha, tem nome no mercado financeiro, sempre foi investidor, tem dinheiro pra caramba, poderia ficar na casa dele bebendo cerveja e coçando o saco o resto da vida, sem precisar fazer nada. Ele já tinha esse dinheiro antes, tanto que o pessoal fala que ele já tinha essa offshore antes. É muito diferente do caso das offshore do governo Lula que o pessoal criou para pegar dinheiro de corrupção. Então, no caso do Paulo Guedes, do Campos Salles, e dos outros caras que eles indicaram também, Prevent Senior, não sei o que lá, é tudo assim, não tem nada ali, eles usaram só pra atacar os caras. E certamente estão escondendo nomes ali no meio desse negócio. É realmente muito triste o fato desse ICIJ esconder os documentos. Ele devia botar tudo público. que aí todo mundo vai ver. Em tese, eles falaram que ainda vai liberar muita informação. Ainda tem muita coisa sendo estudada, muito documento, ainda vai sair mais coisas. Vamos ver o que vai sair aí, mas eu suspeito que a tendência vai continuar sendo essa, ou seja, manipulação pura. E até aqui, o fato de ser manipulação não quer dizer que tem algum problema, ou seja, a informação é informação. O Paulo Guedes, de fato, tem a offshore lá na Ilhas Virgens Britânicas e coisa e tal. não invalida a informação, mas deixa claro qual o caminho que está seguindo e a hipocrisia da mídia, que gosta de acusar a mídia alternativa de fake news, de manipulação de informações, mas quando é a vez deles, meu amigo, eles fazem exatamente a mesma coisa. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site www.htps-ancap.su Cadastre um novo usuário e clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja nossos canais de apoio nos links na descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas e outros itens com as marcas do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.